Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jção começa agora. Depois da aprovação sem mudanças no texto da reforma da Previdência, a Câmara deve enviar ainda hoje a PEC para o Senado. A previsão é de que os senadores concluam a votação até o final de setembro. O empresário Ike Batista volta para a prisão acusado de fraude no mercado financeiro. A Justiça bloqueia R$ 1,6 bilhão em bens na família. A inflação em julho foi a menor registrada em mesmo mês em cinco anos, segundo o IBGE. No estúdio, nós vamos falar do mês dedicado à amamentação, a importância desse ato fundamental para a saúde, o desenvolvimento físico e psicológico do bebê, como criar um ambiente saudável para o aleitamento. Nas notícias internacionais, com base em diferentes estudos feitos no mundo, Nações Unidas apontam o nível de comprometimento do solo no planeta e como isso agrava o aquecimento global. E os 50 anos de uma das fotos mais imitadas no mundo. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa essa edição com um giro pelas principais notícias aí do país. A desembargadora se torna ré por disseminar fake news contra a vereadora Marielle Franco, assassinada no ano passado. E a Receita Federal abre as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2019. Veja esses e outros destaques nacionais desta quinta-feira. Cerca de 3 milhões de contribuintes receberão as restituições que neste lote totalizam 3,8 bilhões de reais. Deste valor, 3,6 bilhões são referentes ao Imposto de Renda de 2019. O restante virá de lotes residuais de anos anteriores. Os depósitos serão feitos no próximo dia 15, quinta-feira que vem. As consultas poderão ser feitas na página da Receita, na internet, no aplicativo de celular ou pelo telefone ligando para o número 146. A desembargadora Marília de Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se tornou ré por publicar uma notícia falsa sobre a vereadora Marielle Franco. Dias depois do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, em março do ano passado, a desembargadora fez um post numa rede social afirmando que Marielle era engajada com bandidos e que foi eleita por uma facção criminosa. A família de Marielle Franco moveu uma queixa-crime contra Marília de Castro Neves, que foi aceita pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A desembargadora não vai se pronunciar sobre o assunto. O Senado aprovou um projeto de lei que classifica os animais como sujeitos de direitos e não mais como coisas. Segundo a proposta do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, os bichos serão reconhecidos como capazes de sentir emoções, como sofrimento, além de ganhar defesa jurídica ao sofrerem maus tratos. Em casos de divórcio, por exemplo, os animais que antes eram partilhados como bens móveis passam a integrar as discussões nas varas familiares. O texto, que segue para aprovação na Câmara dos Deputados, foi comemorado por ativistas da causa, que compartilharam a hashtag animal não é coisa nas redes sociais. E um recadinho importante, você pode interagir com a gente durante o programa, pelas redes sociais, com as suas perguntas e comentários, usando a hashtag JC1. Nosso Instagram é o arrobajcunoficial, no Twitter nós estamos lá com o arrobajornal__cultura e nós também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. De volta às notícias nacionais, o empresário Ayke Batista foi preso pela segunda vez na Operação Lava Jato. Ele estava em casa onde cumpria prisão domiciliar desde 2017, foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio. Ayke Batista é acusado de manipulação de mercado de ações no Brasil e no exterior, com o objetivo de influenciar o valor das ações, o que, de acordo com a investigação, explicaria os negócios bem-sucedidos do empresário. Ayke chegou a ser o homem mais rico do Brasil e um dos dez mais ricos do mundo entre 2010 e 2012, com uma fortuna de cerca de 30 bilhões de dólares. Ele foi detido pela primeira vez em janeiro de 2017, mas saiu da cadeia três meses depois e passou a cumprir prisão domiciliar, após decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Há um ano, o juiz Marcelo Bretas condenou Ayke Batista a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Atualmente, o empresário mantinha um canal nas redes sociais dando dicas sobre empreendedorismo. A defesa de Ayke Batista afirmou que a prisão do empresário é arbitrária e foi decretada com base em fatos antigos. A inflação em julho foi a menor registrada no mesmo mês em cinco anos, 0,19%. Segundo o IBGE, houve alta no custo de energia elétrica e queda nos preços de roupas, saúde, cuidados pessoais e transportes. O acumulado em 12 meses é de 3,22%, abaixo da meta do governo, que é de 4,25%. Começa hoje em São Paulo o quarto fórum Sim à Igualdade Racial, uma iniciativa que reúne profissionais negros de toda a América Latina e debate as formas de combater a desigualdade no mundo corporativo. E cerca de duas mil pessoas entre profissionais negros e representantes de empresas participam do evento. O repórter Eduardo Campos está no Memorial da América Latina, onde acontece o fórum. Esse é o maior evento de conexão entre profissionais negros de diversas áreas da América Latina e também empresas. Até às 10 da noite, o fórum Sim à Igualdade Racial traz debates sobre mercado de trabalho e raça. O evento é gratuito. A organizadora do evento, Luana Janot, disse que um evento como esse é importante para diminuir a desigualdade no meio corporativo. A gente está chamando prioritariamente profissionais negros e periféricos, que são aqueles que são maioria no país, mas são aqueles que também mais sofrem com o desemprego e que não têm acesso aos cargos de liderança das principais empresas do país. A igualdade racial ainda está só no papel, está no Estatuto da Igualdade Racial, é prevista em lei, mas se a gente parar para analisar as estatísticas, a gente vai ver que pode demorar até 150 anos para que essa igualdade de fato se dê. Porque uma mulher negra como eu é menos de 1% do mercado das 500 grandes empresas do país. Então, a gente tem uma representatividade muito baixa e a gente tem que lutar para transformar essa igualdade em realidade. Mas se a gente não fizer nada, fóruns como esses, por exemplo, isso não vai acontecer. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Para que isso mude o mais rapidamente, vocês citam, né? Outro assunto agora, a questão da Previdência, porque depois de nove horas de sessão na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados concluiu, no fim da noite, a votação da reforma. Essa PEC, a proposta de emenda constitucional, que muda o sistema de aposentadorias, vai agora para o Senado, onde também precisa passar por duas votações, mas essa tramitação deverá ser mais rápida do que na Câmara. Depois da aprovação do texto principal da reforma, na terça-feira, havia oito propostas de alterações para serem votadas nesta quarta. Uma a uma, todas foram derrubadas pelos deputados. Eles mantiveram intacto o texto original, que garante economia de cerca de R$ 933 bilhões em dez anos. Após a rejeição da última tentativa de mudança, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até o plenário e cumprimentou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Uma reforma que muda a história do Brasil. A expectativa agora é que a PEC da reforma da Previdência seja enviada ao Senado ainda esta semana. O presidente do Senado, Davi Alconumbre, disse que no mesmo dia que receber a proposta, vai encaminhar para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet. Esse é o primeiro passo da tramitação da reforma no Senado. Na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, os senadores terão cinco dias para apresentar emendas. E o relator, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, 30 dias para preparar um parecer. Da CCJ, o relatório segue ao plenário, onde precisa passar por duas votações separadas. Em cada votação, a reforma da Previdência precisará do apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores para ser aprovada. O presidente do Senado disse que existe um acerto de não mexer no texto aprovado pelos deputados, porque se houver mudança, o projeto precisará voltar à Câmara para ser rediscutido. Segundo Alconumbre, o que os senadores avaliarem que precisa mudar será colocado numa PEC paralela. Essa nova proposta de emenda à Constituição terá como foco incluir na reforma da Previdência os estados e municípios, ponto defendido por prefeitos e governadores, mas também servirá para acolher outras mudanças se houver necessidade. A PEC paralela fará o caminho inverso do texto principal da reforma da Previdência. Passará primeiro pelo Senado e só depois irá à Câmara. A expectativa de Davi Alconumbre e do governo é que toda a tramitação da reforma da Previdência no Senado seja concluída até o fim de setembro. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, proíbe a investigação sobre o editor do site jornalístico Glenn Greenwald. O site é o Intercept. Pois é, o site tem divulgado mensagens com diálogos atribuídos aos procuradores da Lava Jato e segundo o ministro Gilmar Mendes, a Constituição garante aos jornalistas o sigilo da fonte. Na decisão tomada ontem à noite, o ministro Gilmar Mendes aceitou um pedido da Rede Solidariedade e proibiu a Polícia Federal, o COAF e outros órgãos de investigar o jornalista Glenn Greenwald pelo recebimento e divulgação de mensagens roubadas de celulares dos procuradores da Lava Jato. Na liminar, Gilmar Mendes escreveu que a fundada suspeita sobre a instauração de investigações sigilosas, o que seria, segundo ele, uma tentativa de supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional. Gilmar Mendes também considerou que o Estado não pode promover atos punitivos que possam suprimir o direito constitucional ao sigilo da fonte. Segundo o ministro do STF, a atuação do jornalista Glenn Greenwald na divulgação recente de conversas e de trocas de informações entre agentes públicos atuantes na Operação Lava Jato é digna de proteção constitucional. independentemente do seu conteúdo ou do seu impacto sobre interesses governamentais. O site Intercept, em parceria com outros veículos de comunicação, tem publicado diálogos que, segundo Glenn Greenwald, mostram orientação da Força-Tarefa da Lava Jato pelo ex-juiz Sérgio Moro e uma atuação dos procuradores que viola os limites constitucionais da função. Vamos para o nosso assunto do dia agora. Um estudo realizado em 100 países revela que a amamentação pode resultar em economia de 1 bilhão de dólares por dia no mundo com doenças e mortes de crianças. A Alice nasceu com alergia à proteína do leite de vaca. Para amamentar a filha, a mãe precisou fazer uma dieta rigorosa. Hoje, a menininha de 3 anos esbanja a saúde. Com o total da dieta dela, eu cheguei a emagrecer 34 quilos durante o período de pós-parto até o período que eu terminei de amamentar ela. E sabendo da dificuldade que a alergia alimentar traz também, riscos para a saúde dela, a amamentação não tinha como deixar. O filho Gabriel, de apenas 21 dias, também será amamentado até os 2 anos. É o alimento mais completo, porque a saúde dele, para mim, é o mais importante. Um gesto simples, ancestral e muito poderoso. Um levantamento feito em 100 países concluiu se todas as mães amamentassem os filhos pelo menos até os 6 meses de idade, o mundo poderia economizar até 1 bilhão de dólares por dia. Mas apenas 40% das crianças com menos de 6 meses são amamentadas, como orienta a Organização Mundial da Saúde. Se as mães fizessem isso, os bebês, as crianças ficariam menos doentes, as mães ficariam menos doentes, consequentemente, teriam menor gasto na saúde para diagnóstico, para tratamento, para internações. A amamentação ajuda a evitar a ocorrência de infecções gastrointestinais, otites, diabetes, obesidade infantil, doenças cardiovasculares e reduzem até 70% o risco de internações por pneumonia. Crianças que foram amamentadas também têm melhor rendimento escolar. As mães que amamentam têm menos risco de osteoporose, diabetes, câncer de mama, câncer de ovário, doenças cardiovasculares e depressão. Eu acho que os governos deveriam incentivar mais o aleitamento. E não só no mês de agosto. A campanha de aleitamento deveria durar o ano inteiro. A mãe da Maria Eduarda sabe disso. A ideia é, quando eu conseguir amamentar, a gente continuar. E justamente por causa da importância da amamentação, é fundamental que as mães e seus bebês possam fazer esse aleitamento e serem respeitadas nesse ato. Cadu Cortez está num espaço de acolhimento para elas. Oi, Aldo. Exatamente. A gente está num espaço aqui, justamente já faz uns 30 minutos, para entender um pouquinho desse universo. Eu estou do lado da Sheila, que vai falar um pouco da importância desse espaço, de trocar ideias. Por que é tão bacana, tão legal, que a mãe do Romeu já está aqui, já mamou, agora está mais tranquilo brincando ali. Sheila, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Então, é muito importante esses espaços para a gente trocar informações. Informação é preciosa nesse momento da maternidade, que a gente fica angustiada, não sabe muito o que fazer. Então, esses espaços sempre contam com profissionais de alta qualidade, que sempre tranquiliza a gente, para saber como é possível amamentar uma criança seis meses exclusivamente com leite materno. Agora, a gente está num momento em que se discute muito esse lance do empoderamento feminino, que é fundamental, que é importante. Alguns preconceitos, como amamentar em locais públicos. Talvez a hora seja agora, mais ainda, não é, Sheila? É muito importante. A gente se reúne, uma empodera a outra, sai na rua mesmo e o problema está nas pessoas, que é um processo de amamentação, é muito natural. Então, o problema está com o outro e uma empodera e é muito delicioso poder amamentar. Obrigado, Sheila. E para a gente fechar aqui, eu estou do lado da Thaís Bernardo, que é enfermeira obstetra, para falar um pouquinho, para a gente fechar mitos e dicas para as pessoas que estão ouvindo a gente, sejam mães, sejam pais, que afinal de contas todos estão envolvidos, não é, Thaís? Sim, sim. O tema dessa Semana Mundial de Amamentação é o quanto o empoderamento das pessoas no entorno é importante para a mulher conseguir manter o aleitamento, manter o aleitamento após o trabalho. Então, mulheres, se informem, principalmente durante a gestação, não deixem passar esse momento da gestação só pensando no parto, pensem já no pós-parto e na amamentação. E quando estiverem amamentando, busquem espaços como esse para compartilhar a maternidade, para compartilhar experiências, para ter informações. E se tiver dificuldade, busque o banco de leite mais próximo da sua casa ou a ajuda de uma consultora de aleitamento materno. Legal, Thaís. Qual que é, para fechar total agora, o principal mito da amamentação? Eu acho que o principal mito da amamentação ainda é que o leite não é suficiente para o bebê, que o leite é fraco e que não é possível amamentar só com leite materno. E é muito possível, sim. Se o bebê estiver mamando corretamente e a mãe estiver apoiada, ela consegue amamentar só com leite, sem água, sem chá, sem nada, até o sexto mês. Legal. Obrigado, Thaís. Obrigado, Sheila. As mães todas aqui nesse espaço tão importante de troca de ideias, de troca de informações. A gente volta com vocês no estúdio. Obrigado, Cadu. E vamos falar mais sobre isso. Porque muitas vezes o desafio é adaptar a rotina dessa mãe, corrida, que se desempenha, que se divide em várias funções, com a tarefa da amamentação. Mas isso é muito possível. E hoje nós recebemos a doutora Mônica Pinheiro, que é pediatra e neonatologista, que vai esclarecer várias dúvidas para a gente. Muito obrigada, doutora, pela presença. Essa é uma reclamação das mães de hoje, essa coisa de se adaptar à rotina, com a volta ao trabalho. A licença é reduzida, o tempo ideal de amamentação seria bem maior. E é preciso, além de se abastecer de informações, ter um planejamento maior de como fazer para continuar amamentando. Então, Joyce Aldo, muito boa tarde a vocês, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar falando sobre esse assunto, porque o assunto amamentação é a vida do ser humano, que é onde tudo começa. Porque um pai e uma mãe, eles só viram pai e mãe na hora do nascimento, e a amamentação é o momento do vínculo, o vínculo dessa família, é onde realmente se faz a família. E muitos, às vezes, estão preparados para esse momento. Algumas mulheres, como você falou, Joyce, têm a licença maternidade, às vezes pode trabalhar nesse período, a exclusividade da amamentação, mas, como você comentou, às vezes têm algumas dificuldades. Quais são as dificuldades? Aquela mulher que, às vezes, é o arrimo de família, que, às vezes, tem que trabalhar, tem que dar continuidade ao provimento da família. Tem outros filhos, não tem, às vezes, o apoio do marido ou do companheiro. Às vezes, até da família, porque, às vezes, a gente tem muitas pessoas que, por exemplo, vêm para São Paulo, moram no Nordeste, a família está no Nordeste, ou qualquer outro lugar, ou no Sul, e aí ela está aqui sozinha e precisa da amamentação. Então, por isso que a campanha desse ano, ela volta para um todo. Não é só incentivar a mãe a conhecer os benefícios da amamentação, mas entender que ela precisa de um apoio. Ela precisa que não só o governo, mas também as empresas, as escolas, a sociedade, essa coisa da discriminação na rua, é porque a gente tem alguns valores que precisam ser trabalhados. E acho que o valor da amamentação é que ela, além de prover economia financeira, eu acho que é muito mais do que isso. ela provém a relação do ser humano. Porque é nesse momento... Esse ponto, acho que é importante. A gente fala muito na questão dos benefícios, vamos dizer assim, para a saúde física da criança. Mas esse vínculo afetivo, quer dizer, a segurança psicológica, esses laços, eles começam a se desenvolver nesse contato. Isso, que até a gente tem aquele lema, né? O importante é ter saúde, que o resto a gente corre atrás. O importante é ter saúde, vínculo familiar, base, porque o resto a gente consegue com uma boa saúde mental e física, conseguir todo o resto. E só que eu acho que hoje a gente, na sociedade, nós temos uns valores um pouco invertidos. A gente valoriza o corpo da mulher, a gente valoriza o quanto de dinheiro ela provém. E o importante é que a gente tenha o provê básico, porque o resto é curtir a vida, é curtir o momento da amamentação, que é o primeiro momento que a gente pode transferir para outro ser humano o que é ser ser humano. E a gente valoriza o corpo da mulher de uma forma muito específica, né? Aquele sentido estético, aquela coisificação, né? Quando, na verdade, o ato de amamentar que deveria ser a real valorização, as pessoas ficam chocadas quando uma mulher começa a amamentar o seu filho em um local público, né? Então, aquele corpo de mulher não encaixa nesses padrões e não é aceito, né? E eu acho que tudo, viu, Aldo, é a questão dos valores, volto a dizer. Porque a gente estava brincando, né? Fora, né, que a amamentação faz o seio cair. Gente, depende da constituição de cada um, são N fatores, né? Isso é um mito. Mas se o legal fosse ter peito caído ia ter um monte de gente com coisa pendurada no peito para o peito cair porque o peito caído é bonito. Então, acho que isso aqui é um pouco de reflexão que a gente tem que ter. Que é um modelo que a gente tem que seguir. Mas por que esse modelo? Porque a gente está aqui para crescer o dentro, não o fora. E a amamentação vem para crescer o dentro. A mulher, quando tem muitas atividades, ela começa a exercer a prioridade. Então, o que a gente trabalha, Joyce, nessas mulheres que às vezes tem muitas atividades, como a gente falou anteriormente, é priorizar. Recentemente, eu tive uma recém-mãe, um recém-pai que iam tirar gêmeos do hospital. Eles não tinham apoio familiar. O pai trabalhava, ela tinha que cuidar da casa. Quando eu falei que estava próxima da alta dos prematuros, ainda eram prematuros, né? E que ela teria que dar amamentação para a 2, ela estava preocupada com a fórmula artificial para dar para os bebês. Quando a gente trabalhou com ela, mas qual é a sua preocupação? E ela externou todo esse ambiente de falta de apoio que ela tinha, né? Nós fomos dando-nos algumas direções. Olha, eu vou te dar um tempo para a alta, você vai para casa, arrume sua casa, deixa sua roupa em dia, converse com seu marido, veja o que ele precisa, peça ajuda dele. Enfim, a alta foi um momento muito bonito, porque esse pai veio buscá-la no hospital com as duas crianças e você sentia ali que ela estava mais tranquila, porque todas aquelas tarefas que a preocupavam tinham sido resolvidas e ela podia ir com mais tranquilidade para casa cuidar daquelas crianças com o apoio daquele marido. A gente fala muito, mas o papel do pai é essencial, né? Eu tenho, às vezes, uma conversa com o pai, né? Quando ele vem, que ele está próximo, né? E, às vezes, pode... Ah, não, o pai não precisa entrar. Não, o pai precisa entrar. Ele precisa saber do que a gente está orientando para a mulher, né? E quando ele se toma posse dessa orientação, ele é um grande apoiador, é o primeiro apoiador. A campanha esse ano é Incentive a Família e Alimente a Vida, né? E esse incentivo à família, como eu falei, se estende a todos e a família começa no pai, porque é ele que une, ele é que provém um ambiente adequado para essa mãe, para não deixar alguém importuná-la, né? Para poder fazer uma massagenzinha, para dar um relaxante para ela, né? Hoje, todo mundo sabe que uma mulher gosta de massagem, né? Porque o meu marido é que fala, nossa, a mulher não pode fazer assim que já está se ajeitando para massagear. Então, uma dica para os pais. Não sabe o que fazer? Faz um carinho na sua esposa. Um momento de crise, né? Uma massagem pode resolver para uma mãe estressada. Porque, às vezes, esse bem-estar para a mãe é fundamental para manter a amamentação, porque o estresse é um dos maiores inimigos da amamentação. Nesse momento, ele vem forte, né? Vem, porque tem muitas preocupações, é outra coisa do ser humano que precisa parar de se pré-ocupar, né? A gente fica sempre discutindo o que pode acontecer, porque aconteceu uma coisa agora. Precisamos fazer o momento, né? Então, esses seis meses que a gente coloca de amamentação, é que a gente possa se unir para pelo menos esses seis meses da nossa vida, porque, às vezes, você pode ter só um filho. Então, é só seis meses da sua vida priorizar isso, né? Que você vai priorizar. Muito bem. Doutora Mônica, muito obrigado pela participação da senhora aqui no JC1, esse esclarecimento, né? A gente espera que, enfim, tenha ficado claro que é preciso criar um ambiente. Não é só a responsabilidade da mulher de priorizar essas questões, mas todo o entorno dela precisa ajudá-la a fazer essa priorização, né? Muito obrigado pela participação. E dentro desse ambiente, quem puder ajudar, facilitar, vai estar contribuindo muito para a amamentação e um crescimento de uma criança mais saudável e de uma sociedade mais saudável. Que é o que a gente espera, né? Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bom dia a todos. E depois do intervalo aqui no JC1, o governo Trump aperta o cerco contra imigrantes ilegais que trabalham nos Estados Unidos. E os 50 anos da foto em Abbey Road. A passagem de pedestres mais famosa do mundo. Agora, notícias internacionais. Centenas de imigrantes ilegais são presos nos Estados Unidos. O Departamento de Imigração dos Estados Unidos fez a maior operação da década contra o trabalho de estrangeiros sem documentos. Em seis cidades do Mississipi, os agentes executaram ordens de busca e apreensão de 680 imigrantes ilegais que trabalhavam em fábricas da região. Levados para centros de detenção, eles devem ser deportados para seus países de origem por ordem do presidente Donald Trump. O presidente norte-americano esteve nas cidades dos dois atentados recentes. Em El Paso, homenageou os policiais, mas foi mal recebido na cidade de Dayton, no estado de Ohio. Centenas de manifestantes se reuniram perto do hospital que atende as vítimas para criticar Trump e pedir sua saída da cidade. Em Caracas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e afirmou que a Venezuela vai vencer. Maduro ainda anunciou que não vai participar das negociações com a oposição na Ilha de Barbados, no Caribe, e convocou para sábado um protesto nas ruas e nas redes virtuais contra a decisão de Donald Trump de congelar ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos. Em Taiwan, na China, um terremoto de magnitude 6.0 atingiu boa parte do país pouco depois das seis horas da manhã de hoje, mas não causou grandes danos. O tremor, sem grandes prejuízos, foi sentido na capital, Taipei, ao norte da ilha, e assustou esses gatos que estavam num apartamento e perceberam o terremoto antes dele começar, ficando em alerta enquanto a sala tremia. O país espera para as próximas horas a chegada do tufão Lequima, com ventos de mais de 180 km por hora. Quando a gente fala de meio ambiente, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas ligado à ONU divulgou hoje um relatório preocupante. Com base em diferentes estudos feitos no mundo, o órgão aponta o nível de comprometimento do solo e no planeta e como isso agrava o aquecimento global. A forma como plantamos e nos alimentamos contribui para a perda dos ecossistemas naturais e a diminuição da biodiversidade. Isso também reduz a captura de gás carbônico pela terra, o que contribui para agravar as mudanças climáticas. E como um círculo vicioso, estas alterações no clima aumentam a degradação do solo. O presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, Ryusung Lee, disse hoje em Genebra, na Suíça, que dos mais de 70% de solo alterado pelo homem, um quarto está degradado. 500 milhões de pessoas no mundo vivem em áreas com desertificação. A apresentação do IPCC mostrou que para tornar o solo capaz de proteger o clima, é preciso mudar nosso sistema de produção e alimentação, com o uso de menos produtos químicos. Outras medidas são a redução drástica da quantidade de carnes e laticínios em nossas fazendas e nossa dieta, além de priorizar a produção e consumo de alimentos sustentáveis de origem animal e também produtos de origem vegetal. Tudo isso pode liberar vários milhões de quilômetros quadrados de terra até 2050. Isso vai possibilitar a restauração de florestas e outros ecossistemas, e assim será possível limitar o aquecimento do planeta em um grau e meio e evitar danos maiores às populações e ao meio ambiente. Se as emissões de gases do efeito estufa continuarem altas, o aquecimento do planeta pode chegar a até 5 graus, como mostra este mapa interativo da BBC, em que é possível saber a evolução das temperaturas nas maiores cidades do mundo. Em São Paulo, por exemplo, as médias no inverno e no verão subiriam mais de 4 graus em 2100. E para falar mais sobre esses dados, esses números, nós estamos ao vivo com o pesquisador Carlos Rittel, secretário-executivo do Observatório do Clima, que é uma rede de pesquisadores brasileiros que se volta às mudanças climáticas. Rittel, boa tarde, obrigado pela participação aqui no JC1. Eu queria te perguntar, esses números confirmam uma série de constatações que vêm sendo divulgadas pelo meio científico, agora, desta vez, focada no uso do solo. Em que medida isso aumenta a atenção, ou pelo menos deveria aumentar a atenção, dos governos para essa questão das mudanças climáticas? Boa tarde, Joyce e Aldo, é um prazer falar com vocês e com todos que nos ouvem. Olha, a mensagem desse relatório é muito importante porque aponta que, se por um lado, a combinação da degradação, do desmatamento, das mudanças climáticas tornam a nossa condição de vida no planeta mais difícil, não apenas pelos impactos diretos das mudanças climáticas, mas também pelo aumento da insegurança alimentar, nossa capacidade de fornecer alimentos em quantidade e qualidade para toda a população mundial, por outro, ele também aponta que a urgência de ações voltadas para a redução de emissões, ela pode se beneficiar de práticas mais sustentáveis na agricultura, na pecuária, na produção de alimentos, da redução do desmatamento e da degradação florestal e da recomposição de florestas no mundo inteiro. Então, aquilo que hoje é um problema pode ser parte da solução para enfrentar as mudanças climáticas e também para assegurar que toda a população mundial possa ser alimentada ao longo do tempo, uma população crescendo. Então, isso é muito importante, a mensagem desse relatório para o tomador de decisão. Se a gente olhar para a situação do Brasil hoje, é muito preocupante com o aumento do desmatamento, as mensagens desse relatório têm que ser tomadas com muito senso de urgência e responsabilidade pelos tomadores de decisão. Legal. Te agradeço. A gente espera realmente que relatórios desse tipo sejam levados a sério pela parte governamental, a parte empresarial, a sociedade como um todo, para que a gente realmente consiga conter esse avanço do aquecimento com o alvo. Então, muito obrigado pela tua participação no Jota, e uma ótima tarde para você. Ótima tarde, obrigado. Vamos de esporte agora na reta final dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, um resumo dos últimos resultados do time Brasil. A equipe de hipismo do Brasil já tem vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, com o ouro dos cavaleiros Eduardo Menezes, Rodrigo Lambre, Marlon Zanotelli e Pedro Vênes. No arremesso de peso, Darlan Romani bateu o recorde da prova e conquistou um ouro inédito para o Brasil com a marca de 22 metros e 7 centímetros. O mesa-tenista Hugo Calderano venceu o dominicano Jean Jivu no sétimo sete. Ouro para o carioca com direito a mortal. E na primeira prova da natação, os 200 metros estilo livre, os brasileiros Fernando Schaefer e Breno Correia, dobradinha no pódio com o ouro e a prata. Agora o Espaço das Artes com um registro bacana, olha só, uma data fundamental, importante para a fotografia e para a música. A imagem da faixa de pedestres mais famosa do mundo completa hoje 50 anos. Ela é uma das capas mais emblemáticas da indústria fonográfica, de uma época em que capas de discos tinham grande importância, antes da era da música digital. Difícil imaginar que essa faixa de pedestres em frente aos estúdios Abbey Road, em Londres, onde os Beatles gravavam seus discos, iria se tornar um ícone que hoje completa 50 anos. Era 11h30 da manhã do dia 8 de agosto de 1969, quando Ian McMillan fez o clique. Ele tinha apenas 10 minutos para fazer a foto que iria ilustrar a capa do que seria o último disco da banda mais famosa do mundo, lançado em setembro daquele ano. O disco está na lista dos 200 álbuns definitivos da história do rock, com clássicos como Let It Be e Here Comes The Sun. A capa chegou até a gerar algumas teorias da conspiração sobre os pés descalços de Paul McCartney e a roupa branca de John Lennon. Mas para os turistas que visitam Abbey Road, o que sempre interessou foi refazer, à sua maneira, a imagem dos quatro fabulosos Beatles atravessando a rua. Uma imagem que se replicou várias vezes hoje, na comemoração da data, por centenas de pessoas que se reuniram na mesma faixa de pedestres. E hoje a faixa vai ficar lotada, né? A gente mostra ao vivo esse cenário icônico. Direto de Londres, a gente tem imagens das pessoas atravessando, olha aí, e reproduzindo a foto tão emblemática de 50 anos atrás. Você pode ver na tela do seu computador, pelo interesse que está aí na sua tela, é www.earthcam.com e colocar na busca Abbey Road. Aí, mostrará, olha a movimentação, muita gente querendo registrar. Quem está no trânsito aí que não deve estar curtindo muito, né? Mas eu, quando a gente viu essa câmera, tinha alguém fazendo flexão de braço, tirando foto aí. Registrar o momento de uma forma diferente. Muito bem, a gente vai para o intervalo com essas imagens aí, depois, mais de uma década de disputa judicial, tem fim uma disputa, essa disputa, e a Biblioteca de Israel recupera arquivos do escritor Franz Kafka. A gente volta já. ONGs apostam na internet para facilitar os negócios e a adaptação de refugiados e imigrantes aqui no Brasil. É por meio de sites e redes sociais, elas ajudam a divulgar as iniciativas deles aos brasileiros. A gastronomia é a fonte de sustento do casal de venezuelanos Marifer Vargas e Carlos Escalona. Moradores da capital paulista, eles preparam para eventos comidas típicas como a arepa, a base de milho. Na Venezuela, cada recheio dá origem a um nome. Esta, de queijo branco e feijão, se chama dominó. Quando você come nossa comida, você está comendo nossa cultura, nossa história, todo o acervo de nós. Migrantes e refugiados chegam ao nosso país trazendo traumas, esperança e um grande capital cultural. ONGs criadas para facilitar a adaptação social e a inserção econômica apostam em ferramentas da internet por meio dos sites, das plataformas digitais e das redes sociais para fortalecer iniciativas de quem está recomeçando. Fundador da ONG MigraFlix, o argentino Jonathan Berezovsky trabalha para fazer uma ponte entre refugiados, migrantes e empresas usando os meios digitais. Workshops, experiências gastronômicas e palestras motivacionais estão entre as oportunidades oferecidas através do site. A gente entende que a internet é um dos melhores canais para conectar esses negócios dos empreendedores, refugiados e migrantes com os brasileiros. Nesta plataforma de hospedagem compartilhada aparecem iniciativas da MigraFlix. É possível saber como participar, por exemplo, de um jantar de comida síria para poucas pessoas. A família que prepara fica com 100% da renda. A oportunidade de poder desenvolver uma iniciativa no Brasil que está conectada com a paixão deles, que está conectada com a identidade deles é absolutamente gratificante para cada um deles e faz também com que os brasileiros possam se enriquecer a partir desse troca cultural. Eu sinto que tem um novo lar. Se a gente sente que é o lar, a gente está em casa. A Biblioteca de Israel recuperou arquivos do escritor Franz Kafka em vários países e agora vai disponibilizar tudo na internet. A Biblioteca Nacional de Israel recebeu a última parte de uma coleção de escritos de Franz Kafka após uma batalha legal pela posse de parte do espólio literário do romancista judeu que nasceu em Praga, na Tchecoslováquia. Os papéis estavam na posse de duas irmãs que alegavam serem herdeiras dos arquivos, já que a mãe delas foi secretária de Max Broad, secretário e testamenteiro de Kafka. Broad morreu em 1968 sem cumprir o último desejo do autor de queimar toda a sua obra ainda não publicada. O arquivo inclui três rascunhos do conto Preparativos de Casamento no Campo, um livro de exercícios no qual praticava hebreu, centenas de cartas pessoais para Broad e outros amigos, além de diários de viagem. O autor de obras como O Processo, A Metamorfose e O Castelo morreu de tuberculose aos 40 anos em 1924. Os protagonistas de suas obras enfrentam burocracias esmagadoras e habitam um mundo de pesadelos. O pensamento kafkiano agora chegará ao alcance de quem quiser conhecer o trabalho do autor do autor porque a obra será digitalizada e aberta ao público do mundo inteiro. Vale a pena consultar. JC1 termina aqui uma ótima tarde para você. Você continue nos acompanhando pelas redes sociais no Instagram arroba JC1oficial e no Twitter, Facebook, acompanhe tudo pelo Jornalismo TV Cultura. Então a gente espera você amanhã aqui a uma da tarde. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri